Deus te ama tanto Deus te ama o teu coração Mesmo em meio a tudo Que você não queria ter Louve a Deus e sua paz Vai inundar teu ser Deus te ama tanto Dá-lhe um cântico De louvor e adoração Derrama o teu coração Mesmo em meio a tudo Que você não queria ter Louve a Deus e sua paz Vai inundar teu ser Espalha amor E viva a vida Da maneira que Deus quer e planejou Porque a vida é linda É certo que tentações E provas vão de surgir Mas em nome de Jesus Você vai resistir A vida é tão linda Agradeça a Deus pelo dom de viver Pois Ele te ama tanto E sua paz E sua paz vai inundar teu ser Mesmo em meio a tudo Que você não queria ter Louve a Deus Louve a Deus e sua paz Vai inundar teu ser Espalha amor Espalha amor E viva a vida E viva a vida Da maneira que Deus quer e planejou Porque a vida é linda É certo que tentações É certo que tentações E provas vão de surgir Mas em nome de Jesus Mas em nome de Jesus Você vai resistir Espalha amor Espalha amor E viva a vida Da maneira que Deus quer e planejou Porque a vida é linda É certo que tentações É certo que tentações E provas vão de surgir Mas em nome de Jesus Você vai resistir Mas em nome de Jesus Você vai resistir Mas em nome de Jesus Deus Você vai resistir Você vai resistir Você vai resistir E vai disabled Quando eu vi